Música Para o Gipa! É bom! Para o Gipa! É bom! Para o Gipa! É bom! Gip Araná já conta com a Claro Fibra, um investimento banda larga de ultra velocidade e TV por assinatura. A banda larga Fibra conta com até 1 giga, que permite a navegação simultânea em múltiplos dispositivos e o melhor conteúdo em todas as telas. Ele assiste na TV, no tablet, no celular, no computador. Com a Claro Fibra TV, o cliente tem a maior programação em HD do mercado. São mais de 60 canais. Hoje nós temos o Nau, que é o app da Claro de vídeo. No Nau, você consegue assistir a programação do pacote que você contratou ao vivo, programas gravados, séries, maratonar séries e tudo mais. Então, assim, hoje o Nau é a maior plataforma, é o maior hub de entretenimento da América Latina. Uma grande novidade da Claro hoje é o Claro Box TV. O Claro Box TV é uma caixinha que o cliente instala, e nessa caixinha já vem instalados os principais streams e o cliente escolhe quais os canais ele quer assinar. Então, lá dentro vem Netflix, o Amazon Prime, Telecine, HBO, Discovery Plus e uma série Claro Vídeo, Claro Música, o Nau e mais uma série de apps. O assinante do Wi-Fi Plus recebe um equipamento de acesso que oferece duas redes Wi-Fi com garantia de alcance e capacidade da rede dentro da residência. O equipamento solta duas faixas de frequência. Uma para os equipamentos que estão perto do roteador e uma para os equipamentos que estão mais longe do roteador. Assim, o cliente consegue usufruir da internet, do Wi-Fi em toda a sua casa. Para os estabelecimentos comerciais e residências maiores, a Claro conta com Wi-Fi Mesh, que se molda de acordo com o tamanho do ambiente, com banda larga em todos os cômodos. Empresas, comércios grandes, casas grandes, geralmente de dois ou três mais pisos. Então, o Wi-Fi Mesh são pontos espalhados dentro da residência, onde ela cria uma teia dentro da casa, e faz com que a internet chegue em todos os lugares. Ou seja, aquilo que bloqueia a frequência do Wi-Fi dentro da casa, como parede, vidro, ou seja o que for, essa tecnologia permite com que a internet tenha qualidade em qualquer área da residência. Cliente Claro ainda pode adquirir o Ponto Ultra, conexão dedicada para games. A Claro também é líder em telecomunicações na América Latina. Está em mais de 4.200 municípios brasileiros, disponibilizando os serviços para mais de 96% da população. Oferece soluções integradas de conectividade, entretenimento, produtividade e serviços digitais em várias plataformas fixas e móveis. Internet Claro Fibra 500 MB por apenas R$ 49,90. É isso mesmo, ninguém entendeu errado não. 500 MB por R$ 49,90. Com o telefone fixo incluso. Caso o cliente tenha o telefone fixo de outra operadora, pode fazer portabilidade do telefone fixo também e vir para Claro. E aí a gente tem algumas combinações de ofertas, que é o chamado Combo Multi, que é unificar os serviços, tanto móvel quanto residenciais, e o cliente ganha benefícios com isso, tem uma fatura única, atendimento único, e ganha mais benefícios nos seus planos. Por exemplo, banda larga Claro Fibra TV 500 MB, mais TV Mix HD, com Discovery Plus grátis por um ano, por apenas R$ 129,98 por mês. Outra combinação muito boa aqui, Claro Fibra 500 MB, mais plano de celular pós-pago 40 GB, isso com redes sociais ilimitadas, mais Discovery Plus grátis por um ano, isso tudo por apenas R$ 109,89 por mês. E para fechar, oferta matadora, Claro Box TV com o Globoplay, então o Claro Box com os canais ao vivo da região, mais o Globoplay por apenas R$ 44,90. E um ponto de observação é que o Claro Box, você pode levar ele para qualquer lugar que tenha internet, que ele vai funcionar. TV que não é Smart TV, vira Smart TV com o Claro Box. É só conectar e lá estar os seus apps de streamers, os canais que você assinou, e é muita comodidade para o cliente. É um produto recém lançado pela Claro, e que vem com oferta magnífica aí também. Os moradores de Jiparaná, para fazer a aquisição do serviço, ou tirar qualquer dúvida, eles podem comparecer a qualquer uma de nossas 5 lojas que nós temos em Jiparaná. Ou, se o cliente não quiser sair de casa, ele pode acessar o www.claro.com.br ou, então, ligar para o 0800-720-1234. A internet não se preocupa, não se preocupa. Aquele é isso, viu? Codão, ela foi a sua taça agora, a internet está claro, o vidro me chegou a te dar uma vez. Só o cliente não se preocupa. Tchau, tchau, tchau.